Salve, salve rapaziada aí, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Luzemarque Santana, bem-vindo aqui, ele speak da melhor forma, já deixa o like Instagram tá aqui embaixo, meu canal no Twitch tá aqui embaixo, pra quem gosta de jogo de tiro aí, de Call of Duty E é isso, reagir aqui ó, melhor batalha da noite, question mark e ponto de exclamação né, tipo, perguntando meio que não Clickbait né, meus olhos, Dudu vs Nel, conheço os dois, Dudu foi o ganhador né, que a gente tá ligado, já sabemos né E o Dudu fazia um tempo que não rimava, pelo que a galera falou nos comentários do vídeo passado E Nel é muito brabo tá ligado, já foi injustiçado aí várias vezes, na minha opinião E eu sei que ele é bom tá ligado, os dois são muito bons, e é isso mano, tô ansioso aqui pra assistir Semifinal né, duelo interestadual, mar de monstros, aquele pick, da melhor forma Vai Galvão, e hoje eu tô comendo aqui um sorvetinho pá, tá ligado Espero que eu não fique muito deselegante aqui assistindo e comendo Mas a gente mudou o nome do canal pra reagir no comendo sorvete Tamo junto, vamos lá reagir ó, 3, 2, 1 Eww 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 A gente sabe quem ganha né Eww 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 Mão pra cima! Vamos! 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 Ó! 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 Aqui no mar de monstro só um vai sobreviver, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Aqui no mar de monstro só um vai sobreviver, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Wow! 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 Yeah! Yeah! MC de mês em mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguer Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz Vê, cê não traz os meus ideais Pelos ancestrais é tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida você vai cair! Aí! Eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você é preciso eu escrevo até um best seller Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo Ha! E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda não importa se eu vendi Então! Melhor cê entender seu cução Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai que lindo amigo! Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que aqui o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse caupo dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo Eu já destruo seu Porque seu planetinha não é ninguém Tudo bem? Amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza Que eu represento o RAP Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não O RJ aqui do lado Os cara acha até que o Espirito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor se levanta de novo Porque se abaixar não tem graça Tipo vedita verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou Goku Toma uma semente dos deuses Toma uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí É intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão? É que o RJ aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem boss nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimento eu corri e compro o castelo Cê comprou um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito ir além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você... Nevi um treco Ele tá pensando que é o Buzz então poder Vai se fuder você é um boneco É 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 Т déjà É É É É É Muito Á Conta Então É Ali CIDENT tudo pode ganhar por conta do que ele deu a resposta né e tudo que foi o dinheiro do aluguel Ó, esse beat tá muito forte, é foda. Nossa. Yeah. É exato. Lá tem que ver de um pouco, né? Yeah, yeah. Não se use, mas isso é exclusivo, então, Neo, não aplique a você, não se use, nem tudo que vai e volta, é tipo um bumerangue, a menos que tiver alguém do outro lado. Então, tem uma notícia, Neo, RJ, mas é esse, seu bumerangue foi roubado, surpreso ou não? Você tá tenso, esse é o meu momento, eu vou falar pra tu, me olha no meu olho, eu tô em todo lado, não tem como fugir, eu tô tipo um canguru na Austrália, então vai com calma, amigo. Você não tá na Oceania, o tempo não tá ao contrário, já que ele tá se sentindo no Japão, eu vou comprar pra Tóquia a passagem desse otário. Ei, calma, que é a passagem desse otário, que teve o carburado e representa o folclore, ele é meu fã, falou que vai roubar meu bumerangue, aproveita e gravou mais um story. Ei, isso que vai acontecer agora, amigo, você sabe que você é um cuzão, a sua postura é de landerão, você quer roubar malandro porque tá se sentindo malandrão? Ei, você sabe que a compreensão é a mesma, a rima é a coerência independente do Estado, ele começou com o povo cantado, isso não é o The Voice Brasil, começa a rima arrombado. E eu rimo também, é, é só você que é limitado, é que toda vez que eu canto e canto e canto, enquanto faço pista ali na frente, o MC, ele sempre fica assustado. Você não entende, tá? Esse aqui é o The Voice Brasil, mas eu pus o palco no mesmo lugar, você falou que não tinha batalha pra dar, mas esse é um mar de monstro, não tem como eu me afogar. No fundo do quarto eu já me senti frustrado, só que eu quero que essa patéia me ouça, realmente ele falou que eu fiquei assustado, só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força. Ah, então eu quero que você se dane, isso não é Miami, pra que eles me ouçam, você falou que vai roubar o meu cordão, eu rimo pra madame ver e não segura mais a bolsa. Não segura mais a bolsa, mas é melhor não se jude, ela sempre vai segurar, é tipo monstros S.A., cuidado, abriu a porta errada, agora não tem como mais voltar. Ah, você tá ligado que esse é o caminho só, gelo da neve, eu não sou monstro do Ártico, é o Frost Boy, que bota a mesa, tem pessoa que não deve. É o Frost Boy, que vai se frustrar, porque não entende quando eu faço R.A.P., quando eu abro a porta, não dá mais pra voltar, vai pra outra dimensão e lá é que você vai se fuder, aê. Tudo bem, amigo, você sabe que hoje eu tô na escolta, porque o rap sempre foi reviravolta, ou entrei nisso de cabeça, quem disse que isso tem volta? Eu entrelaço as cordas vocais, eu sempre gostei desse papo de dimensão, então assiste o Wicked Body, tem mais 500 realidades, sem que o Neo não saia o campeão. Impossível, sabe que o Dudu é sempre incrível, Midnight Gospel, mais um bojinho. E aí, meu amigo, esse papinho foi incrível. A rima dele até foi verdadeira, só que essa MC eu vou botar na geladeira, realmente eu tive 500 oportunidades, e eu fiz acontecendo aqui com a 51ª, isso é verdade. Aí, meu amigo, você sabe, eu fui verdadeiro, eu posso ter perdido, eu posso ter vencido, valeu ver sua cabeça lá pro Rio de Janeiro. Nossa, mano, o Neo é muito foda. Barulho, barulho, barulho. Ele falou, o Dudu é terceiro. O Dudu é foda que, tipo, ele faz uma construção ali na frente de um freestyle de verdade. Não é aquele freestyle que tu já costura aqui e termina aqui, é um bagulho que é um crochê. Muita negação, tem muita negação. Então, mano, vamos fazer o quê? Vamos fazer por votação. E o Neo, mano, é bad. Eita, pô, minha voz tá indo embora. Vamos lá. Barulho, 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 barulho. Não! É muito pesado assim, mano. Barulho, 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 barulho. Jurados. Três. Dois. Um. Tava bebendo água, foi mal. É terceiro round! Meu Deus do céu, não podia sair barato, velho. Não podia. É agora, família. Vamos ao grande momento. Quem vai ser o segundo finalista dessa noite? Não, gira certo, velho. Aê, pô. Não começa. Dá uma agulha, velho. Eu olho pra cima toda vez, já. Não começa, é muito difícil começar a atacar, né? É interessante, é bugar mesmo. Não começa. Não começa. DJ Big, DJ Big, capricha. Capricha, mano. Eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio em você. Independente de resultados, de qualquer parada, mano. Vai, cara, vai. Aê, querido, eu quero sair de blícito aqui, mano. Eu sou fã do caralho desse cara, papo reto. Você é um dos moleques mais monstros que eu conheci. Porra, tu é meu fã? Tá de sacanagem? É isso mesmo, eu sou safado. Eu sou o QTU então, caralho. Porra. Tá, porra, muito bom ver isso, mano. Acabou aqui, morreu aqui. Sem batalha de compadre, hein? Vai escolher em sangue, caralho. Sem compadre. É assim que é maneiro. Compre um galeto amanhã e vamos sair junto, porra. Caralho. Como eu gosto de falar? É assim que é maneiro. Se matem, filhos! Vamos lá! Não vai aparecer nem se falar antes de ir mais, não. Leva pro sentimental já. Pra, sim! Se tiver um que não tiver, tá no alto alto. Vem aqui pra quê, caralho? Isso é o round inteiro. Só é o sangue no olho, pai. É tudo, é. Vai batalha de sangue. Só tem duas opções e qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh! 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 Ahn, sinceramente aí, sinceramente mando na moral. Eu vou fazendo rima e um salve pra minha coroa. Não sei se o terceiro round foi justo, mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser à toa. Ahn, então as pessoas que acreditaram em mim, antes do fim, tô na moral. Fazendo outra realidade através da minha verdade, encaixando rima no instrumental. Eu, sem querer tudo é sobre o impacto, mas o cacto eu encontro no deserto, tô conquistando meu espaço, matando esse cabaço, te dando um tiro, porrada e perto. Ahn, cala a boca não, eu esperava mais de tu, mas você deixou a esbo. Não é questão de se acreditar, nem que o terceiro foi roubado, nego, só acredita em si mesmo. Ou não bota o nome na praça, porque sem você é assim a batalha é sem graça. Já que já tinha perdido no primeiro round, o resto pra você rimava só uma faça. Não foi o terceiro, não foi o segundo, a culpa não é de nenhum round, meu amigo. Você já tinha perdido nessa batalha, muito antes de você montar comigo. Você perdeu nessa batalha no hotel, você perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro, quando você percebeu que o real demônio da batalha nunca perdeu no final do round, sou eu. O demônio é você, então foi seu rap na vitrine. Quer namorar ou tô fazendo RB? O demônio que teve coragem de assassinar o Constantini. Então você vai ter que reconhecer, que namorou mano, você sobe nessa linha. Ô Dudu, um salve pra minha rainha, pra quem mata o Constantini, esse cara se xinga. Pode matar o Constantini, fala pra morte porque ela veio me visitar. Um dia, que quando o Neo tava chegando, ela avisou, eu também correria. Então, não tenha medo, não tem segredo. Nesse caminho, mano, me sinto em medo. Como se fosse o Japão feudal, já que a morte não é uma opção, é uma questão astral. Mas, porque você tá falando tanto de morte, se a gente faz rap vai ficar vivo. Realmente eu continuei correndo porque ainda não aconselho o meu objetivo. Mas quando eu alcançar, pode ter certeza que um salve pra tu vão mandar. E vou falar que hoje os pretos tão no topo, a favela tá vencemutando em outro patamar. Eu prefiro falar da morte porque ela sempre tá no fim do plano. A morte me persegue quando eu ando, a morte me persegue quando eu acorde. A morte sempre me persegue quem amo, a morte sempre me persegue tudo que eu construo. A morte sempre me persegue o Neo, no final da batida. E é por isso que eu destruo, porque tudo que eu faço, eu faço com vida. Tudo que você faz, eu te convida. Só que na verdade você não é meu concorrente. Tudo bem, eles podem gritar, porque a minha ideia é mais pra frente. Até porque, meu mano, você sabe que na base eu vim pra improvisar. Realmente a vida inteira, a morte tá me perseguindo. Mas quem disse que ela teve coragem de me matar? Coragem ela teve, eu só não deixei, eu mandei buscar. Igual o Neo, veio lá do Rio de Janeiro, mas agora eu te boto no seu lugar. Ei, cê entendeu, pô? Todos os anjos tão cantando ao meu redor. Mas nenhum deles cantaram a canção da morte, porque no final eu não posso mais correr só. Palmas, palmas, palmas! Teve muita coisa que eu não entendi, mas o Dudu entrou na cabeça do Neo ali, já naquele discurso. Eu sou fã, mano. Não deixa baixo, continua aquele mesmo pique de sangue no olho. Depois o Neo já veio, tipo, se humilhando já, assim mesmo, não aconteceu nada. Não sei se eu mereci o terceiro. Merece, porra. Três anos depois, hein, mano. Quanta coisa mudou, mano. Não, depois da batalha, cê merece, amor, cê deitou. Não sei se eu pudesse ter o quarto, eu botava quarto round. Tá ligado? Mas o Neo, ó, não. Sei não, mano. Foi, deu o Dudu, deu o Dudu. Deu o Dudu. Mas o Neo, mano. Máximo respeito, né? Porra. Minha opinião foi essa, tá ligado? É isso que eu acho, mano. Tamo junto. Inscreve no canal. Fiquei empolgadaço com o vídeo aí, mas tamo junto, tá ligado, né? Chega lá na Twitch, mano, que a gente joga com os gringos em mão resenha. Tá ligado? É nóis. Aquele pique. É, deixa lá. Tchau. Tchau.